Olá, meus queridos! No vídeo que tá vindo aqui, nós vamos encontrar a situação onde eu começo a conversar com uma pessoa, converso durante muito tempo, aí eu fico meio interessado com essa pessoa, só que aí essa pessoa, ela corresponde a algo que eu não quero pra minha vida. Mas eu tô conectado nessa pessoa, e aí eu começo a querer trair os meus princípios pra poder ficar com essa pessoa. Vamos acompanhar, vocês vão entender. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Olá André, me chamo Tal, sou de Pernambuco, acompanho seus vídeos e trabalho há algum tempo, e me tornei uma admiradora da sua maneira de analisar cada caso que chega até você. Muito obrigado, viu? Estou escrevendo esse e-mail, pois me encontro num dilema sobre o que sinto por um amigo. Eu conheço esse rapaz apenas das redes sociais. Ele tem uma página com conteúdo sobre filmes e séries, e eu gosto muito de acompanhar esse universo. Comecei me interessando pelas postagens, ele segue a linha de filmes asiáticos e dramas. Lembro que ele me mandou a primeira mensagem agradecendo um comentário num post, e depois disso continuamos nossa conversa no privado, por Instagram e WhatsApp. Falamos sobre vários assuntos, viagens que já fizemos, filmes, gosto musical, política, visão de homem e de mundo, em alguns momentos até sobre família, trabalho e relacionamentos, planos para o futuro, enfim. A conversa entre nós sempre fluiu muito. Isso tudo tem dois anos. No começo, ele era casado e sempre falava com muito carinho da esposa. Nunca tivemos flertes ou conversas de duplo sentido ou coisas assim nesse período. Ele morava no Maranhão por causa do trabalho da esposa, mas ele é do sul. Já faz um ano que ele se separou e voltou para o Rio Grande do Sul, e eu passei por vários problemas familiares nesse tempo. E eu passei por vários problemas familiares. Nesse tempo, ele e eu sempre nos falávamos esporadicamente, horas com mais frequência e outros momentos mais distantes. Há alguns meses, ele me falou numa conversa que tinha muito interesse em me conhecer pessoalmente, e que em setembro de 2022, vai fazer uma viagem pelo Nordeste e passar por Recife e quer me conhecer. Desde então, ele vem me paquerando o tempo todo. Sempre deixa muito explícito que sente vontade de ficar comigo. Eu também tenho muita vontade de conhecê-lo, e não vou negar que tenho um certo interesse. Mas ele deixa muito claro a expectativa de que aconteça algo mais íntimo entre nós. Embora diga que se eu não quiser, ele vai compreender e aceitar tranquilamente. Bom, isso aqui, acho que é meio claro, né minha querida? É óbvio que ele está querendo sexo, certo? Fala que vai fazer uma viagem. Olha, gente, tem de tudo, né? Você sabe que eu já vi situações assim. A pessoa, ela vai viajar, por exemplo, para São Paulo, capital. Aí, lembra do bate-papo UOL? Nossa, aquele bate-papo UOL fervia, né? Acho que até existe ainda hoje, sim. Não, existe sim, né? Existe. Bom, eu sei, por exemplo, assim ó, a pessoa vai viajar para São Paulo. Vai viajar na terça-feira. Na segunda, ela já entra no bate-papo UOL para já tentar marcar um encontro para terça-feira. Então, no horário que ela vai estar livre. Então, cara, tem gente que faz isso. Hoje tem os aplicativos, né? Então, hoje é muito fácil. Você chegou em determinada cidade e já tem o aplicativo. E tem gente que é tão já apressadinha que já entra no aplicativo na localidade já. Então, já coloca lá São Paulo, por exemplo, né? E vai buscando pessoas já. Amanhã eu vou estar por aí e tal. Então, não estou dizendo que é isso que ele está fazendo. Não estou colocando isso como se fossem coisas iguais, porque há muito tempo que vocês conversam. Porém, o que ele quer é sexo. Então, nesse sentido, a única diferença é que vocês trocaram ideia. E tem uma outra grandissíssima diferença aqui. Uma pessoa que colocou, que está indo para São Paulo no outro dia, marcou um encontro casual, dificilmente a outra vai ficar apaixonada. Agora, você, meu anjo, tem uma chance de ficar muito apaixonada. Porque você já traz dentro de você esse. Temos muitas coisas em comum, conversamos sobre tudo. Nossa, agora a gente vai para a cama? Hum, pode dar um BOzinho aí, hein? Eu ainda sou virgem. Eita, pega. Então, não, bem. Então, hum, 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 hum. Hum, hum, hum. E não me sinto preparada para estar com alguém dessa maneira. Principalmente na primeira vez em que vamos nos ver. Não, meu anjo, não, não, não. Ih, vai ser traumático, hein? Vai ser traumático não porque ele vai te tratar mal. Tá, ele pode ser o cara mais carinhoso da face da Terra. Eu estou falando traumático por todo esse contexto. E até pelo pós. Porque depois, meu bem, ele montou no avião, tchau. E aí você que vai ficar remoendo essa história. Embora o ache uma pessoa maravilhosa, sempre deixo claro que quero conhecer e aproveitar a companhia dele como amigo. Que prefiro não entrar nesta zona tão sexual. Ultimamente, ele sempre puxa a conversa para demonstrar o interesse dele. E eu sempre evito ou deixo claro que não quero criar essa expectativa. Eu reconheço que tenho várias inseguranças na área afetiva e tenho princípios cristãos que são uma escolha minha e gostaria de ter um relacionamento duradouro. Então, minha querida. Então, ó, não entra nessa. Não entra. Não vejo essa possibilidade com ele, pois conversando, ele uma vez falou que não pretende casar novamente. Não tem certeza sobre um relacionamento sério nesse momento. Quer focar no trabalho. Não, com ele, nem que ele estivesse falando. Não, porque eu quero um relacionamento sério. Nem que ele estivesse falando. Eu falaria para você, meu anjo, não, não vai. Imagine ele falando exatamente o oposto daquilo que você quer para você. Então, aqui eu não tenho nem dúvida de que você deve fazer tudo, menos ir para a cama com ele. Eu sinto um certo conflito com relação a esse rapaz. Não quero arriscar e trair minha consciência e meus princípios em algo tão incerto, mas também admito que existe uma curiosidade minha em o conhecer pessoalmente. Esse e-mail se tornou mais um desabafo e gostaria de saber sua opinião sobre essa história. Obrigada por proporcionar um espaço onde pessoas confusas podem encontrar um pouco de equilíbrio. Eu que agradeço, minha querida. É, é que você optou pela gravação gratuita. Então, assim, você disse, ele iria para... Vai vir para... Quer me conhecer pessoalmente? Em setembro de 2022 vai fazer uma viagem pelo Nordeste. Você me enviou esse e-mail provavelmente em fevereiro de 2022 e ele ia em setembro. Certo? Porém, por causa da fila de espera, estou respondendo agora, então provavelmente... Provavelmente não, né? Ele foi e eu realmente espero que você não tenha transado com ele. Porque me parece que se isso tivesse acontecido, se isso aconteceu, Eu acredito que pode ter te dado muita... Um nó na cabeça. Porque muita coisa se entrelaçou. O que você quer, eu quero um relacionamento sério, eu sou virgem. Então, cara, não quero perder a virgindade nessas condições. Tem princípios religiosos também aí. Então, olha quantas cordinhas, né? A cordinha da virgindade, a cordinha do eu quero um relacionamento sério, a cordinha dos princípios religiosos. Meu bem, e essas cordinhas, elas são boas para você, certo? Então, seus princípios religiosos, eles são seus. Então, para você, eles fazem sentido. Então, ok, tudo certo. Só que a hora que se acontece essa transa, essas cordinhas, elas vão se misturar todas. Aliás, vão... Vai dar um... Vai ficar um balaio de gato nesse negócio. É por isso que a gente não pode perder de vista os nossos propósitos. E a gente não pode perder de vista o que a gente quer para a nossa vida. Você está vendo? Você está vendo como uma pessoa pode bagunçar e pode fazer a gente desfocar de tudo aquilo que a gente quer? Porque assim, ó... Ele desfoca de tudo o que você quer. De tudo. A única coisa que bateu entre vocês é as coisas em comum aí de filmes asiáticos, né? Então, filmes, pensamento, às vezes, sobre política e tal. Então, ok, essas coisas batiam, era um papo legal, um papo bacana, mas só. Não posso misturar uma parte afetiva nisso aqui. Então, assim, ó... Tem coisas que vamos deixar na amizade. Não vamos misturar, não. Não compensa. Não vale a pena. E aqui, é muito evidente que não vale a pena. Então, você que está me assistindo agora, eu quero que você pense também. Se está acontecendo alguma coisa aí na sua vida, que de repente, você também vai fazer... Você está fugindo daquilo que você tem como propósito para a sua vida. Então, talvez você esteja se envolvendo com um homem comprometido. E você nunca teve isso como propósito para a sua vida. Talvez você esteja saindo com uma pessoa que é viciada, tem vício em cocaína e isso está se arrastando. E você nunca teve isso como propósito. Isso sempre foi algo que feriu os seus princípios. E agora você está nesse relacionamento. Então, assim, tem coisas simples e tem coisas complexas. Agora, por mais simples que seja uma questão, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente estiver fugindo daquilo que a gente se propôs, a chance da gente se perder, da gente ficar tropeçando, depois da gente ficar... A gente tropeça, cai e aí demora um tempo, às vezes, para levantar, porque eu fugi do meu caminho. Eu fugi, né? Eu queria... Eu estava trilhando esse caminho aqui. E agora eu fui para um outro lado e agora eu fico perdido. Eu não sei mais, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Cuidado. Não se perca. Por causa... É igual relacionamentos quando acontece a traição. A pessoa, por causa de cinco minutos de prazer, às vezes, colocou todo um relacionamento que eu gostaria que tivesse futuro. Olha isso. Eu já vi isso acontecer tanto, gente. André, eu gostava da pessoa. Eu gosto da pessoa até hoje. Ela era companheira, ela era parceira, ela era bacana. Eu tinha uma história com ela, eu tinha afinidade com a família dela, não sei o quê. Então, André, mas eu cinco minutos por causa de um, sabe, rabo de saia. Então, às vezes, por causa de cinco minutos, bota tudo a perder. E, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes, por causa, né, de sexo, por causa de alguém que a gente acha que, então, claramente está fugindo do que a gente quer, mas a gente acha que não, a gente meio que, a gente inventa desculpas para nós mesmos, para que a gente possa fazer. E aí a gente acaba se perdendo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.